Apaziada, olha que top. Eu tava olhando aqui nessa orna de 600 e uma coisa que eu achei muito legal é isso aqui, ó. Sistema de freinagem dela. Olha a dianteira, você viu aqui? Disco, pão, padrãozinho, a pinça. Se você vai lá do outro lado, tem um outro disco, então, duplo, tá? São dois discos, tá? Como ela é uma moto mais potente, é uma moto de diversidade, então, automaticamente, o sistema de freinagem dela é bem mais potente do que de uma outra motinha qualquer. Olha aqui, desse lado. Olha aí, o outro lado aí, o sistema de freinagem dela. Percebeu aqui do outro lado? Outro disco, ó. São dois discos, padrãozão. Já, já ela vai tá pronta, tá? Tá fazendo aquela manutenção padrão, aqui, ó, na oficina. Não, mas não vim pra cá. O pessoal tá aqui, vim pra lá. Pegou aí? Salva aí já, tá? DJ Majomoto. Aqui, próxima Vila Kennedy, 9 Iguaçu. Kennedy, cara. Na verdade, Vila Kennedy, não. Vila Kennedy é lá perto de Realengo. Aqui, é, bárrio Kennedy, Rua F. Tá bom aí? Então, eu achei muito top esse sistema de freio aqui, ó. Disco duplo, padrãozinho. Frenagem, automaticamente, é bem... Bem maior do que, né, o sistema normal. Muita potência, hein? E aí, rapaziada? Esse foi o sistema aqui de freio da Hornet 600. Gastoso. E aí, gostou? Acho que eu me chamou de pudir no local que...